Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai acabar espionando o seu filho Bebê-Aranha, que descobriu um dos podres da vida do seu pai. Será que o Homem-Aranha vai conseguir pegar o Bebê-Aranha no flagra quando ele estiver matando a Ravena Bruxinha? Vamos ver no vídeo inteiro se isso vai acontecer. Bora lá! A cidade está louca! E eu estou querendo acabar com todo mundo e eu vou meter a boca no picolé de uva hoje porque eu estou... Olha, rapaz! Hoje eu vou pegar as minhas armas secretas. Essa daqui que faz esse inferno com o carro. Essa daqui também que faz carro voar. Essas todas essas armas para poder combater o mal daquela bruxinha danada. Aquela bruxinha que fica de todo jeito acabando com o namoro do meu pai, acabando com a felicidade dos homens dessa cidade. Quer saber? Eu vou usar a bazuca transcendental na boca dela aqui, ó. Ah! Vou acabar com a Ravena. E eu não quero que ninguém veja. Meu pai não pode saber que eu estou matando pessoas. Ah, Ravena! Oi, bebê Homem-Aranha. Tudo bem? Tudo bem, escambau! Eu fiquei sabendo que você está acabando com os relacionamentos daqui da cidade. O quê? É isso mesmo! Claro que não, bebê-aranha. Eu só... Sabe, seu pai, ele está bem? Você sabe falar alguma coisa dele? Ah! Você, por um acaso, está dando em cima do meu papai? O quê? Jamais, bebê-aranha. Nunca. Nunca. Se não é a ex dele, a Gwen, ela vai ficar com muito ciúme. Ah! Não é isso, não, sua louca. Ela é a atual. É minha mamãe. E eles estão juntos. Estão juntos? Nada. Eles terminaram faz três semanas. Seu pai que me falou. Peraí, deixa eu ver com o meu negócio aqui. Com esse... Você está com o liptite do meu pai! O seu pai usa limpe tinte de melancia na boca. Quando eu beijo ela, fica toda... Ai, meu Deus! Não dá... Ah! Tô, canela! E prepara que eu vou fazer a vingança com você, sua roxinha! Se eu fosse do seu tamanho, eu te dava um beijo! Para com isso! Ai, meu Deus! Essas crianças de hoje em dia estão cada vez mais difíceis de lidar. Quer saber? Eu tenho que encontrar o Homem-Aranha para avisar que o seu filho sabe tudo do nosso lance. Ai... Ah! 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 Bruxinha Ravena! O que está acontecendo? Você está... Você está dançando essa música muito louca! Ai... Homem-Aranha! Eu estava te esperando! Ai, mas por que você estava me esperando? Eu fiquei sabendo que o meu filho esteve aqui. E... Que história é essa de que ele descobriu o nosso lance? Ele não pode contar de jeito nenhum isso para a Gwen! Ai, Homem-Aranha! Você é muito maluquinho, sabe? Porque... Ai, sei lá! O seu filho esteve por aqui e me deu uma porrada! E eu já fiquei toda seco com ela! Eu estou com muita dor! E eu precisava da sua massagem! Ai, Ravena! Eu não posso te massagear agora, meu bem! Eu vou ter que... Ai, caramba! Vou ter que corrigir tudo de errado com a minha família! Já sei! Eu vou espionar o Bebê-Aranha para ver o que ele vai fazer! E aí, eu vou descobrir a fonte dessas informações! E eu vou acabar de uma vez por todas com elas! Valeu, bruxinha Ravena! Ai, ai... É complicado! Esses relacionamentos modernos são difíceis de roer! Eu vou dar uma volta por trás e vou matar a laverna! Bem por aqui, ó! Vou subir nesse lugar! Pronto! Agora eu tenho uma posição estratégica! E eu vou pular aqui! Ai! Pronto! E agora eu vou encontrar ela do outro lado! De vez do outro lado, garota! Ela acha que vai ficar traindo meu papai! Vai trair minha mamãe junto com meu papai! Ela tá muito enganada! Olha ali aquela lambisclaia! Vou mirar um tirão bem na cabeça! Olha lá! Tá cantando! Tá cantando lá! Vamos lá beijar meu pai! Essa lambisclaia! Quer ver? Vou fazer ela sofrer! Vai cantando, vai! Ai! Pronto! Pronto, lavena! Morre, bruxa idiota! Que fica fazendo meu pai trair! Tá me atirando, seu vagabundo! Você gostava dela? Ela é uma bruxa idiota! Pronto! Fica com essa cara de nojo aí! Eu sou apatia! Hã? Ai, caramba! Ele matou a Ravena! Por que eu fui investigado? Eu vi tudo, bebê! Eu vi tudo! Eu vou embora daqui com a minha puxicanga! Não! Eu vou te fazer uma perseguição! Por que você não pode sair desse crime em vão? Você matou uma pessoa! Não, papai! Não me deixem! Ela é uma bruxa! Ela é uma bruxa, mas eu gostava dela! Ai, que lesado! Papai, você estava trazendo a mamãe! Não, eu não estava! A sua mãe terminou comigo, filho! Eu já estava separado e você está falando essa bocheira! Não! Eu sou um filho que tem que ir de arragar! E eu sou meio paranoico com o papai separado de mamãe! Não pode, filho! A vida é assim mesmo! Ai, droga! Você fez eu matar outra pessoa, papai! Ah, não acredito! Não, filho! Sai desse carro, vagabundo! Uou! Ah, explodiu esse carro que produz merda! Prontinho! Ha, ha! Agora você vai pagar as suas consequências lá na prisão do seu bebê malvado! Eu espiorei você matando uma bruxinha, Ravena! Isso foi uma das coisas mais tristes pra mim como seu pai! Papai, eu achei que você ia achar que eu tinha morrido pra eu fugir! Mas eu vou pra prisão! Você vai pra prisão agora? Vai! Entra no carro! Ai, mal acabado! Essa é a minha vida! É? Você agora vai lá pra prisão porque eu vou te levar! O que que acontece se eu matar esses bombeiros? Uou! Não faça isso, filho! Nossa, você só tá aumentando sua pena na cadeia! Pena que diga ali, papai! Ai, moleque peste! Estamos chegando aqui já na prisão! Você vai ser preso na prisão de segurança máxima de Lourdes Santos! A prisão mais tenso e tenebrosa do mundo! Ah, papai, eu sou intolerante à lactose! Igual a Ravena! Ai, droga! Ela é? Ela é! Só que... Ah, sei lá! Eu nem sabia, filho! E olha que eu era namorado dela! Ah, viu só! Beleza! Vou entrar aqui... E ela tomava lente todo dia, né, papai? Não sei, filho! Ela gostava de tomar nescau, eu acho! Aqui, chegamos! Beleza, filho! Que que é, papai? Vambora! Vai, desce aqui que agora você está preso! Tá bom, papai! Tá indo! Ai, meu Deus! Meu próprio pai prendendo um filho! Onde a gente está parando, meu Deus! Aqui é... É Eslovênia! Pronto! Agora você está preso e o dia está salvo pelo incrível Homem-Aranha! Eu vou... Eu vou meter um cagão aqui, pai! Ai, que nojo! Tá, pessoal! Mas eu espero que vocês tenham curtido essa aventura! Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha! Tamo junto e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.